Rapidinho falar com o Marcos Couto, o Coronel Yunis, ele vai nos atualizar sobre a situação. Nós recebemos no link ao vivo a informação de que a família estava indo ao Instituto Médico Legal sobre o caso da garota que estava sendo abusada pelo próprio pai, Marcos Couto. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Cláudio, Coronel Yunis e a todos do Tolerância Zero. Exatamente isso. E é por isso que estamos agora aqui no IML de Sergipe, no município de Nossa Senhora do Socorro. Até o presente, a equipe do Conselho Tutelar, familiares desta criança, não chegaram para o exame de corpo de delito. Nós estamos aqui aguardando, inclusive, para saber da família se tem interesse em trazer mais informações sobre este fato lamentável que ocorreu no bairro Farolândia, zona sul de Aracaju, no dia de ontem, dentro de uma escola, é que chegou a notícia, chegou à tona. E nós já noticiamos algumas informações aqui. Agora, referente ao exame de corpo de delito, a criança não compareceu ainda acompanhada dos pais, ou seja, da mãe e do Conselho Tutelar. E aqui, somente na recepção, chegou uma equipe do Conselho Tutelar de Ribeirópolis, trazendo, inclusive, viu, Cláudio, uma criança de 4 anos de idade. A unidade móvel do Conselho Tutelar, inclusive, está estacionada exatamente ali, do Conselho Tutelar, de Ribeirópolis. E o crime teria sido o pai contra essa menina de 4 anos de idade. A criança teria sido mordida pelo próprio pai, a denúncia chegou à polícia, ao Conselho Tutelar, e agora, essa criança passa pelo exame de corpo de delito, aqui no Instituto de Medicina Legal, o IML de Sergipe. Portanto, ficaremos aqui de prontidão, e a qualquer momento, ou no decorrer da nossa programação, traremos mais detalhes. E aproveitamos para desejar um feliz dia dos pais, a todos os pais. A gente estende a você que acompanha o Tolerância Zero, do Sistema Atalá de Comunicação. É isso mesmo, Marcos Couto, por força e por fé em Papai do Céu, é que nós desejamos um feliz dia dos pais a todos os papais deste Brasil. Você que ama os seus filhos, que cuida dos seus filhos. Não é isso, comandante Unes? Feliz dia dos pais, Cláudio. O senhor também, meu amigo. Um grande abraço e até segunda-feira. Vem, Pai!